Olá, pessoal! Tudo bem? Essa é a nossa sexta aula do curso de classe de palavras e nela nós vamos falar sobre o numeral. Bom, o que é o numeral? Numeral é uma classe especial de palavras que indica o número ou quantidade exata de seres ou o lugar por eles ocupados em uma série. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Existe também um grupo dessas palavras que se expressa como ideia coletiva de número. São chamados por esse motivo de numerais coletivos. Bom, os tipos de numerais. Numerais cardinais são as designações básicas dos números. Designam o número de seres. Vejam o exemplo. Agora, nossa conta continua os seixos desdobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me 100 contos de réis, 80 em um cheque do Banco do Brasil, que lhe restitua intacto, e 20 em dinheiro, recebido há 330 dias. É um trecho do livro de José de Alencar, Senhora. Então, nós podemos ver aí no exemplo, na frase, o numeral 100, o numeral 20, e o numeral 330 dias. Então, o numeral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e por aí em diante. Bom, os numerais ordinais são os que indicam a ordem dos seres em uma sequência. Os numerais ordinais têm normalmente o valor de adjetivo, mas também ocorrem substantivados. No primeiro, exemplo a seguir, os numerais equivalem a adjetivos. E no segundo, o numeral equivale a um substantivo. O exemplo é a frase, a atriz que estrelou a última novela mora no segundo andar do terceiro prédio dessa rua. Então, o numeral, o ordinal é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, por aí em diante. Bom, numerais multiplicativos. São aqueles que indicam aumento proporcional através de múltiplos da quantidade tomada por base. Os numerais multiplicativos são geralmente usados com valor de substantivo, vindo normalmente precedidos pelo artigo. Veja um exemplo. Paguei o dobro do valor do ingresso porque comprei na última hora. Então, os numerais multiplicativos são dobro ou duplo, triplo, quadro, quíntuplo e por aí em diante. Bom, os numerais fracionários. São aqueles que indicam diminuição da proporção, diminuição proporcional, desculpa, através de frações da quantidade tomada como base. Veja um exemplo. Paguei a metade do valor do ingresso porque comprei de alguém que desistiu de ver a peça. Gostaria de ter lido pelo menos um décimo dos livros que você já leu. Então, alguns exemplos de numerais fracionários são meio, metade, terço, quarto, quinto e por aí em diante. Bom, os chamados numerais coletivos, da mesma forma que os substantivos coletivos que nós hoje estudamos, designam um conjunto de seres. A diferença, porém, dos substantivos coletivos é que eles fazem referência ao exato número que constitui conjunto. Então, por exemplo, cento, par, noventa, dezena, década, quinzena, vintena, grosa, que é igual a doze dúzias, lustro, que é igual a quinquênio, milhar e milímetro. Bom, emprego dos numerais. Para designar papas, soberanos, séculos e pares em que se divide uma obra, entregue-se o ordinal até o décimo elemento da série e, a partir daí, usa-se o cardinal, sempre que o numeral vier depois o substantivo por ele designado. Então, por exemplo, Se o numeral vier antes do substantivo, ele, o que pode ocorrer com as designações de séculos e pares de obras, continua-se a empregar o ordinal também a partir do décimo. Então, por exemplo, o décimo, segundo mês, o vigésimo, aluno da fila, o quadragésimo, capítulo. Embora não esteja prevista uma variação de grau nos numerais, a língua coloquial, usada sobretudo com função expressiva, costuma fazer uma gradação de alguns numerais. Veja aí na charge. Ei, sou o primeiro pássaro da primavera. Eu, o primeirão. Hein? A primavera é só daqui a três semanas. É que eu sou altamente competitiva. Então, ei, sou o primeiro pássaro da primavera. Eu, o primeirão. Primeirão, você já está vendo que ele variou. Primeiro, fez ele ficar no grau aumentativo. Primeirão. Temos outro exemplo. Tipo, compro sempre vinhos italianos de primeiríssima safra. Ele já me deve cinquentão. Cinquentão, aparentemente aqui, né, é uma variação de grau de cinquenta. Mas não tem variação de grau de cinquenta. Mas na língua coloquial, a gente sempre faz. Cinquentão, vintão, dezão. É, então, aqui terminando a frase, né? Ele já me deve cinquentão. Não vou lhe emprestar nem mais um centavo. Bom, pessoal, essa era a aula que eu tinha para hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a preposição e conjunção, se eu não estou enganando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de avaliar, comenta, curte, deem dicas, sugestões. Qualquer dúvida, reassistam a aula. E até a próxima. Tchau!